Não vou me acalmar, coisa nenhuma, porque isso é um desaforo. É uma ofensa aos clientes do restaurante. Essa comida tá uma porcaria, sim, é uma vergonha, porque um restaurante desse nível não pode servir uma comidinha de botequim de quinta. Chama o chefe da cozinha pra vir aqui falar comigo agora. A senhora parece descontente com os nossos serviços? Descontente? Descontente? Eu estou revoltada. Chama o chefe da cozinha agora que eu quero falar com ele. Algum problema, senhora? É ela? Deus do céu, mas essa mulher é uma criminosa, uma marginal, perigosa. A senhora tá colocando em risco a vida dos clientes do restaurante. Não preste atenção nela, que essa mulher é louca e ela me detesta. Ela veio aqui de propósito e todo esse escândalo é só pra me prejudicar. Eu sou uma pessoa de bem e eu tô prestando um favor ao restaurante. Esse assunto é muito sério, essa mulher é criminosa. Tira ela daqui porque ela pode envenenar a comida dos clientes. Chama a polícia. Não, alguém chama a polícia, por favor! Mas, minha senhora, a dona preta tem sido... Meu senhor, eu estou dizendo que essa mulher é uma criminosa, muito perigosa. Ela tem até ficha na polícia. Não, se o senhor quiser, pode verificar. Foi ela que... Criminosa é você, é só aquela morte que ela é lá. Pelo amor de Deus, desiste da bola, hein? Desiste que ele sabe tudo sobre você, ele conhece todos os seus potes. Você não vai conseguir fazer com ele a mesma coisa que você fez com um parque. O senhor tá vendo? O senhor tá vendo o quanto ela é perigosa? Olha, ou o senhor toma alguma providência, ou esse restaurante vai acabar sendo fechado. Ela vai causar uma tragédia aqui. A gorjeta já tá incluída, preta. Borja, vamos providenciar rapidamente a alteração na minha lista de beneficiários. Eu vou incluir também o Apolo e o Raí. O Otávio já está incluído. Eu já solicitei ao banco a papelada de alteração. Talvez amanhã mesmo já esteja em nossas mãos. Ótimo, ótimo. Muito bem, muito bem. Agora, doutor Afonso, vamos com calma, porque esse tipo de transação costuma demorar um pouco mais do que a gente imagina. Ah, não, isso não tem importância. O importante é que já está encaminhado. É mais uma missão cumprida. Sabe uma coisa? Nós vamos é brindar. Eu vou pedir a Estela que traga uma champanhe pra nós tomarmos aqui. Doutor Afonso, muito obrigado, mas eu tô atrasado por um compromisso muito importante. Ah, tá. Por favor, dá licença. Muito obrigado. Então, Borja, recomendações de casa da sua senhora, né? Ah, claro. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. O senhor se desfez de todas as empresas do seu grupo? Não, ainda não totalmente, mas é uma questão de tempo. E, conforme eu prometi, 5% do dinheiro apurado com a venda de minhas empresas, eu vou doar a organizações de preservação ambiental. As mesmas a que meu crescido filho Paco auxiliava. O que o senhor pretende fazer ao abandonar os negócios? O que eu pretendo fazer? Dedicar o que me resta de vida às pessoas que me amam e às quais eu... Quer dizer que esse velho pateta acredita que tem gente que gosta dele de verdade, né? Então ele vendeu a firma e agora? O que você vai fazer, Tony? Não se preocupa, mãe. A gente vai ficar bem, não se preocupa. Mas você já tem o suficiente pra viver, não tem? Não pra viver a vida que a gente merece. Ai, pelo amor de Deus, Tony. Não vai se meter em mais rolo. Não é rolo. A senhora sabe disso. Isso aqui é minha missão. Quando o papai se matou, depois que esse velho encampou a empresa dele, eu prometi, eu jurei que eu ia tirar tudo que pertence a ele. E eu vou fazer isso, entendeu? Pra que esse ódio todo, filho? Esquece isso. Sai, fica calmo. Tá? Eu sei me cuidar, não se preocupa. Eu tenho que ir. Tchau, filho. Vai em paz. Tchau, mãe. Eu te amo, viu? É, tá bom. Tá bom, Apolo. Mas falta um bocadinho ainda pra raspar, tá? Tô terminando aqui, Djalma. Aí depois a gente prepara a pintura. Ok. Apolo, visita pra você. Corre, vai dar um beijo no seu tio, vai. E aí, companheira. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Tá tudo bem com você? Eu botei pra casa da minha mãe. E eu vou mudar de colégio, mas eu não queria, assim, você é mais colega do Raí. Mas a minha mãe quer. E você gosta de barco, Otávio? Gosto sim. Eu me amarro. Isso daí que vocês estão consertando é um barco? É, é um barco a velas. Veleiro. Maneiro, posso vir? Pode. Caraca. Péssima ideia. Eu não gosto de visitas inesperadas. Eu já tive a chance de dizer isso a você. Ai, Paulo, corta essa, velho. Não tive culpa. Otávio tava louco pra ver o tio dele. Não, eu também confesso que eu tava sentindo muita falta de olhar pra você, assim, de pertinho. Corta esse jogo de sedução, Bárbara. Eu não estou afim. Eu amo a Preta. Ela é a mulher da minha vida, ok? Tá ok?